Então, que tipo de jogador você gostaria de ser? Eu preciso ser mais do que eu já sou? E você gostaria de ser o melhor do mundo? Não sei o que se mudaria na minha vida. E você tem alguma inspiração? Fenômeno. Ele foi o UAU. Nasceu para ser o que foi. Você já sabe de quem a gente tá falando. Não sabe? Então vem com a gente. Corujas, beleza com vocês? Esse é um novo quadro que a gente tá trazendo, que a gente já assistiu um filme, um documentário sobre futebol, né, Catarina? Exatamente. Vamos fazer uma resenha pra você, beleza? Em 3 de outubro de 1981, nasce quem? O nosso grande, ícone, polêmico, Zlatan Ibrahimovic. De pai bósnio, alcoólatra e mãe croata, Zlatan era cigano e apenas com seus dois anos de idade teve que superar a separação dos pais. E o Zlatan cresce no gueto da Suécia e desde cedo já aprende a se virar, moldando essa personalidade forte e gostosa que a gente adora, né, verdade? Em 1999, com seus 17 anos, o documentário apresenta o Zlatan no seu primeiro time profissional, no Malmo FF da Suécia. Mas como todo herói, Zlatan teve já sua primeira queda. Em sua partida de estreia, entrou durante o jogo que decretou a caída pra segunda divisão do time. Mas como o Ibra é Ibra, foi ele a peça principal pra reerguer o time pra primeira divisão. E já nos seus 18 anos, sendo o principal do time, nos vestiários do Malmo já rolava aquele papo, né? Pô, Ibra, você não é estrela, você não é ninguém ainda. Por que você é tão divindualista? Por que você não tem espírito de grupo, né? Mas também tinha aquelas resenhas gostosas, Catarina. Aquelas de boleiro comentando sobre os grandes craques, os grandes clubes. E vocês precisam conferir uma afirmação polêmica do nosso grande Ibra. Qual campeonato ele acha um lixo e qual campeonato ele acha um melhor? Italiano ou inglês? Inglês ou italiano? Mas aí, Catarina, o Ibra, no seu momento de diversão, sabe o que ele fazia? Jogava o Playstation 1 igual a gente. E o que ele fazia? Botava o Roberto Carlos, provavelmente, no ataque, pra fazer mais gol. Quem não tem? Com seu 1,92m, calçando 45, o Ibra não demonstrava apenas um grande físico. Ele era muito talentoso, habilidoso, né? Que fez com que o dirigente da Jax se impressionasse e fizesse a maior contratação do clube em 2001. No Ajax, Ibra encontrou dificuldades pra se adaptar, porque ele tava longe dos amigos, longe da família, e aquela personalidade forte dele impossibilitava de alguém chegar pra tentar ajudar ele. E esses problemas pessoais causaram os problemas em campo, porque Ibra não marcava mais gols. E aí, Curuz Catarina, veio o primeiro grande teste do Ibra. Ele começa a receber muitas vaias, perde a cabeça totalmente em campo e dá uma cotovelada em seu adversário, acarretando 5 jogos de suspensão. E aí ele vira reserva da equipe. Mido, um egípcio, acaba sendo titular e ajuda muito o time holandês ser campeão daquele ano. E aí a torcida cai muito em cima do Ibra. Começa aqueles discursos preconceituosos, de xenofobia contra estrangeiro, né? Como acontece até hoje, né? A gente tem o caso da Copa com o Lukaku, com o Ozil. O Benzema não foi porque é muçulmano, né? O próprio Zidane, que é a grande estrela da França, em 2002, quando eles foram eliminados, começou aquele discurso de a França é pros franceses e dois franceses. Então o Zidane, por ser argelino, não teria espaço na seleção. Começa a segunda temporada e Ibra é titular no seu primeiro jogo da Champions League, marcando o quê? Dois golaços. O seu estresse espetacular causa pressão em cima do Mido, que acaba perdendo a cabeça igual o que tinha acontecido com o Zlatan na temporada anterior. E o que vocês não sabem é que Ibra quase morreu, não é, Ildo? Corujas, vocês precisam assistir pra entender melhor isso. Mas a gente não vai dar spoiler, não. Até então, o Zlatan jogava com esse nome nas suas costas. E ele decide mudar para Ibra Rimovic, no início da terceira temporada. Você sabe por quê? Inicia mais um ano, mas não tão diferente dos anteriores, porque Ibra inicia com uma grande polêmica. Em um amistoso entre a Suécia e a Holanda, Ibra acaba contundindo o seu capitão holandês do Ajax, o que acaba causando um clima super tenso no outro dia no clube. Exatamente. E daí vem a primeira partida do Ajax na temporada. A torcida já recepciona o Ibra com uma vaia coletiva. Só que o Ibra é o Ibra, né, Catarina? Ele mete dois gols, não comemora, a torcida desgosta mais ainda dele. E no final da partida, ele deixa uma surpresinha. Sabe qual foi? Faz o seu hat-trick com o gola, Puskas. Hashtag Prêmio Puskas. Nos 15 minutos finais do documentário, a gente consegue ver a ascensão do Ibra à elite do futebol. Em 2004, no prêmio do melhor do mundo, que quem ganhou, nosso bruxinho aqui, o empresário de Ibra acaba recebendo uma ligação de quem? Da nossa querida Juventus, que quer contratar a Ibra por aproximadamente 15, 20 milhões de euros. E aí, o Ibra se muda para a Itália, começa a parar lá, italiano, comer macarrão. E faz parte do time estrelado por Cannavarro e Nedved. Vence todos os italianos da época, mas todos os títulos são revogados. É descoberto um grande esquema de corrupção, de compra de jogos e a Juventus é rebaixada. Vimos que Slaton é Slaton desde criancinha. E que o seu ego é também a sua melhor parte dentro de campo, porque faz com que todo mundo jogue para ele. E isso é ser Slaton. Porque ele não vai mudar por ninguém, mas ele vai fazer com que o time se adapte por ele e para ele. O Becoming Slaton é um documentário que você, Coruji, se aproxima mais desse grandido. Crie uma intimidade com ele. Porque a gente vê ele desde criancinha, adquirindo essa personalidade forte, mostrando seus gostos de extracampos, suas angústias, seus medos. É mais uma daquelas histórias de um menininho que teve que roubar para ter o que comer. E que o futebol mudou a vida dele. Não só dele, mas como das pessoas próximas a ele. Como a gente sabe, o Ibra doou a grana que possibilitou todo o time de deficientes da Suécia vir jogar o Mundial aqui no Brasil. E aquela imagem famosa que todo mundo conhece do corpo do Ibra tatuado com 50 rostos em apoio ao projeto 805 milhões de nomes, que ajuda pessoas com fome pelo mundo. Corujas, esse foi o novo quadro. Become Slaton, um documentário que a gente trouxe para você assistir nessas férias, que eu sei que você está colado na Netflix. Por que não essa dica do Coruja? Essa dica que é uma cereja do bolo, ou um bolo da cereja? Já fiz esse erro. Para que relembrar, Catarina? Corujas, Tom, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você saber sempre que toda quinta-feira vai ter um vídeo novo. Dá aquele like, comentário aqui embaixo para a gente saber se vocês gostaram desse quadro. Querem que a gente fale sobre outro filme? Sobre futebol? Quer? Então comente aqui. Beijos.